A Assembleia Legislativa instala CPI da Covid para investigar gastos do governo do RN. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou resolução que determina a instalação da CPI da Covid-19 para o dia 4 de agosto, às 14 horas. E também dispõe sobre nomeação de membros, fixação de data para reunião e eleição dos cargos de presidente e vice da CPI. Além da designação de relator, a aprovação nesta terça-feira aconteceu depois de extenso debate e com abstenções da bancada governista. A data foi sugerida através de requerimento apresentado pelo deputado Kelps Lima, do Solidariedade. Os membros titulares da Comissão Permanente de Investigação, que investigará os gastos do governo do estado durante a pandemia da Covid-19, são os deputados Kelps Lima, do Solidariedade, Gustavo Cavalho, do PSDB, Getúlio Rico, do Democratas, Jorge Soares, do PL e Francisco, do PT. Os deputados Galena Torquato, do PSD, Néuter Queiroz, do MDB, Tomba Farias, do PSDB, Ubaldo Fernandes, do PL e Isolda Dantas, do PT, são os suplentes. A CPI tem prazo de funcionamento de 120 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, mediante deliberação do plenário. O líder do governo na casa, o deputado Francisco do PT, cujo nome foi indicado para compor o colegiado, afirmou que, durante a discussão da matéria, que o líder do governo na casa, o deputado Francisco do PT, cujo nome foi indicado para compor o colegiado, afirmou durante a discussão da matéria que, nós da bancada do governo, além de não temermos a CPI, estamos aqui para dar quórum. O deputado Vivaldo Costa, do PSD, chegou a sugerir o adiamento do início dos trabalhos da CPI. Estamos numa seca terrível, havendo necessidade de água em determinadas localidades. É uma hora inadequada. Agora é hora de cuidar do campo, do agricultor, das pessoas que continuam morrendo para a Covid-19 e de lutar por mais vacinas, diz. Em contratempo, os deputados da oposição ao governo estadual defenderam a abertura dos trabalhos de investigação. Vamos investigar e, se tiver desmandos, o governo vai ter que responder. Se não tiver, a governadora vai para a disputa e o povo do RN vai dizer sim a ela e vai ganhar ou não, disse o deputado Galeno Tocuá, do PSD. Para o deputado estadual Coronel Azevedo, do PSC, essa é uma oportunidade para o Parlamento Potiguar cumprir sua obrigação constitucional, legal e moral. É uma oportunidade para o governo mostrar que não fez nada demais. Também se manifestaram durante a discussão da matéria, de forma presencial e remota, os deputados Os deputados da Comissão Parlamentar, do PSDB, Getúlio Rego, do DEM, Gustavo Cavalho, do PSDB e Eldiane Macedo, do Republicanos. Os deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, deverão analisar a aquisição dos respiradores pelo Consórcio Nordeste e a edição dos decretos publicados pelo Estado com as medidas sanitárias de combate à pandemia.